Teve um sorteio solidário lá de um carro antigo, foi um carro que o Hospital Padre Tiago ganhou, vendeu a rifa e foi feito a sorteio. Quem foi o grande vencedor foi o patrão do CTG e ele já acabou doando o prêmio imediatamente. Eu tô aqui com o Leandro, que foi, né, que ganhou o carro aqui nesse sorteio. Leandro, qual que é esse sentimento de receber esse carro, ainda mais por uma causa tão boa? É, na verdade, quem ganhou o carro foi o nosso patrão do CTG e ele fez a doação para o nosso grupo de danças, para toda a Invernada Artística. A Invernada que trabalha sempre para manter as nossas tradições, as nossas danças, as nossas artes e vem com, assim, uma importância muito grande. Por quê? Porque nós não temos meios de arrecadação, o grupo de dança, né, para tantos gastos com indumentárias. Essas indumentárias que vocês viram ali, foi no esforço do patrão de ter essas indumentárias e agora com esse carro a gente poderá fazer alguma coisa aí para retribuir todo esse dinheiro gasto pelo CTG aí e também para outras atividades, né. Então, estamos muito felizes, eu juntamente com toda a nossa equipe da Artística aqui do CTG Querência Goiana. E é muito importante nessa questão da doação, porque o carro, né, todo o valor que foi investido lá nesse sorteio foi para ajudar também o hospital e agora vai ajudar vocês também. Isso. Primeiro, né, a história toda aí desse sorteio já é muito interessante porque é uma grandiosidade, assim, para o município aqui de Jataí. Muito grande porque, imagina, ajudar um hospital a ter algo inédito aqui. Então, isso aí nos faz mais felizes ainda por ter podido ajudar também na divulgação e na venda aí dessas rifas para o carro. Então, é isso. Parabéns, então, pelo excelente trabalho que você está fazendo.